Aí pessoal, no exato momento que eu achei a rainha, ela se escondeu de mim aqui, ela está aqui dentro, daqui eu derrumei ela. Vou colocar a cabelha aqui. Olha lá a rainha, eba! A cabelha não pelota nela. A rainha já entrou. Ali a rainha. Eba! Ah! O mais importante é tudo que eu peguei agora. Ah, já era. Entrou no cachilho. 100%. Veio que eu enxame. 100% de acerto. E é que eu não corri a se perder mais. Só recolher a cabelha, pregar a caixa e ir embora. É. É.